Você não pode perder no dia 7 de setembro o Bandeiraço da Independência 2021 em Mato Grosso do Sul com a presença de Arlindo Amaro Vieira Filho, ele que é do Anjo do Império, ativista e monarquista. Realização Movimento Dom Pedro II, compareça e vamos juntos por um Brasil melhor.